Igreja Acreditei em mentiras só para poder te ter Acreditei em macumbas só para poder te ter Foram tantas quebras de corações Orações e meditações Mas por ti foi tão forte És a mulher que dá sorte Acho que foi uma loucura namorar com outras mulheres Assim soubesse mulher e o quanto te procurei Só agora entendo que eu te tenho e tu também me tens Não há maneira, não, não há maneira Porque isso é plano de Deus, ei Nós vamos nos amar até morrer Isso é plano de Deus, ei Nós vamos nos amar até morrer Ei, como dizem os velhos sábios Eu digo usando esse espaço Que o que Deus uniu ninguém pode separar Ei, ei, ei O nosso love é obra de Deus, não é mau, ei Ei, ei, ei Só me pergunto por onde andavas tu, mulher Acho que foi uma loucura namorar com outras mulheres Ai, se soubesse mulher e o quanto te procurei Só agora entendo que eu te tenho e tu também me tens Não há maneira, não há maneira Porque isso é plano de Deus Nós vamos nos amar até morrer Isso é plano de Deus Nós vamos nos amar até morrer Isso é plano de Deus Isso é plano, baby Nós vamos nos amar e nós vamos nos amar Isso é plano de Deus Isso é plano, baby Nós vamos nos amar até morrer Até morrer Até morrer Acho que foi uma loucura namorar contra mulheres Reste só coisa e mulher e o quanto eu te procurei Só agora entendo que eu te tenho e tu também me tens Não há maneira Não há nada, não há nada, não há nada E aí E aí E aí Obrigado.